E aqui cara, ela ainda sendo produzida aqui nos Estados Unidos, olha a diferença, a Boulevard S40 que é a nossa conhecida Savage né cara, que teve no Brasil até 2002 se não me engano, essa motoquinha até hoje cara, sendo produzida, os caras não tem a marca, ou tem, não tá aqui, eu não tô vendo, tem que perguntar pra ele, ah tá ali, daqui a pouco eu vou ali, olha aqui ó, Boulevard S40, essa parece que tá até sendo usada aí, tá com a chave ali na ignição, olha que motinha fantástica cara, se acha que uma moto dessa não faria sucesso no Brasil, será? Se não se voltasse uma moto dessa, seria um negócio do outro mundo né cara, olha aí ó, motorzão, 653 ou 652 cilindrados, mono cilindro, panelão, inclusive tem um no canal né, que vai pra RIF pra você aí, e porra, tá sem tag de preço aqui, parece que essa aqui é usada, podem ser todas usadas, não sei, mas tá aí ó, Boulevard S40, mais uma motoquinha, vale muito a pena né, aqui nos Estados Unidos, do ladinho da Boulevard S40 Savage, tem uma Vulcan, uma Voyager, essa moto nunca teve no Brasil, tá, seria uma versão Turing, né, da Kawasaki, infelizmente essa moto não veio, não veio não, não foi né, pro Brasil cara, e é isso aí, uma moto que tem tudo, tá, ela faz equivalência aí às motos Turing da Harley Davidson, assim, da Indian, né, da própria BMW, então a moto que aqui nos Estados Unidos tem um mercado bom, com essa moto, tá, pessoa que quer opção de não querer uma Harley Davidson, tem moto, tem tudo né cara, vamos ver isso aqui ó, olha, painelzão integrado, todos os comandos ali no painel, né, olha aí, ó, som, tá, essa aqui já deve ser uma moto mais antiga, era uma moto usada com certeza, não é nova, tá aqui como revenda de moto usada, mas tá aí ó, bombando, bombando, e vou perguntar ao cara quanto que é o preço, qual que é o preço dessa moto, MS Ramon, vou perguntar pra ele, é, olha aí ó, motor de 1700 cilindradas, motorização em V, câmbio de 6 velocidades, plataforma traseira, tem, olha aqui embaixo, não sei que diabo é isso, parece ser um, ah, uma entrada de ar ali, ó, você abre pra entrar ar, pra resfriar o motor, provavelmente tem porta-luva, tem som, pô, completo né cara, completona, marcando em milhas por fora e quilômetros por hora por dentro, porra, fala a verdade, né, o cara pega uma nave dessa aqui ó, tá embarcado, o tamanho do turpeque, ó, só não tem som atrás, né, a gente tem na frente, os baús já vem com chavinha pra trancar, moto montada, né, 100% montada, e aqui nós temos uma Vulcan, tá, essa Vulcan aqui parece que é uma, eu não vou saber, deixa eu ver aqui, também é usado, tá, moto usado, eu não sei se é uma Classic, parece que é uma Classic, 900 Classic, se alguém souber, coloca aí pra nós, depois, mas é uma moto usada, deve ser da galera, não sei bem que tá pra vender, tá sem placa, tá pra vender, com certeza, absoluta, show! Vamos lá, pesada, essa aqui talvez seja um dos maiores calcanhares de Aquiles, da Yamaha no Brasil, aqui, porque é ela mesmo, a Yamaha Bolt, essa moto, ela não foi Brasil, de jeito nenhum, tá na Argentina, parece, tá no Chile, tá em vários países da América Latina, mas não foi parar nas terras do Piniquinho, expressa essa moto aqui nos Estados Unidos, 6.999, parece que tá com uma promoção de 2 mil a menos, 7 mil dólares, faz o cálculo aí, né, 42 mil, mais ou menos, 40 mil, será que vale, né, se fosse uma versão direta por real, uma moto que manteve várias características da Midnight, 950, inclusive a motorização, com atualizações, obviamente, um motor totalmente atualizado, 950 cilindradas, mais uma moto que veio pra ter uma pegada mais low rider, né, de uma moto quase que puxando mais pra uma shopper, né, ela tem a opção do banco traseiro, que você pode colocar no banco garupa, também as pedaleiras traseiras, mas a original ela vem com uma moto solo, tá, porra, transmissão a correia, né, você olha uma moto dessa aí, é escrita original, né, cara, vou até tirar aqui, depois eu coloco de volta, só pra vocês verem, é, você acha que teria um mercado pra uma moto dessa no Brasil? Vou falar a verdade, né, pouco mercado não, teria mercado pra caramba, né, imagina uma moto dessa na faixa uns 45 mil reais, 50 mil que seja, uma moto totalmente customizável, com assinatura da Yamaha, e pra recuperar, né, é, o movimento custom da Yamaha no Brasil, não tem nenhuma, não tem zero moto custom da Yamaha, né, cara, zero, né, vamos falar a verdade, os caras não tem bolotas, zero, nada, né, vou colocar aqui, ajeitar de novo aqui, pra não cair, então tá aí, ó, 7 mil dólares, Yamaha Bolt, show, né, aí ó, coisa linda, ó, tá falando de 58 polegadas cúbicas, que é 1.940, alguma coisa, centímetros cúbicos, né, 1.000 não, né, 940 centímetros cúbicos, 949, 48, alguma coisa assim, show, Kawasaki Vulcan, 650S, tradicional, né, essa também tá no Brasil, não sei se tem essas versões mais bonitinhas, assim, o preço da moto aqui, comparar com o preço nosso lá, tá 45 pau, 7,99, é, V6, dá na casa os 42, mais ou menos, né, então, tá muito longe dessa realidade, não, versus, tá, essa é a Z650, e aqui tem o tradicional, que não saiu de linha ainda, né, cara, que é a 900 custom, essa foi embora, infelizmente, lá do Brasil, mas tá aqui até hoje, é uma moto clássica, né, que poderia estar de volta lá, com certeza absoluta, não sei com relação à questão da emissão de poluente, mas é uma moto que poderia, certamente, estar de volta lá no Brasil, que tem mercado pra caramba, esse tipo de moto aqui, tá, 900 cilindradas, é, uma moto custom, clássica, né, aí ó, 9 centão no motor ali, que teria mercado pra caramba, mas, infelizmente, é outra moto que abandonou, também, a linha, é, da Kawasaki, né, poderia estar, com certeza, absoluta. É isso, tipo, uma moto chinesa, ou algo assim, é? Não, não, é? É isso, chinesa, ou, qual marca é isso? Quimco, é a marca, 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 mas é isso, por U.S., ou? Não, é a chinesa. É chinesa, certo? Ok, oh, sim. Fala, americanos, sabe onde é que nós vamos hoje? Hoje nós vamos na Harley Davidson, cara, ver se essas motos novas que apareceram aí no último episódio da Harley Davidson, elas estão disponíveis, a gente tá limpado na câmera dessa lente, cara, tá meio fungado esse treco aqui, tô enxergando, beleza, hein, não? Bom, cara, o dia tá difícil, viu, ontem eu perdi um grande amigo de motoclube, pá, cara, vou entrar no carro, vou conversar um pouquinho sobre isso, e na sequência vou entrar nos outros vídeos aí, vocês estão vendo que tá sendo uma sequência aqui nos Estados Unidos, né, e quero falar um pouquinho sobre essa perda aí, cara, acho que é bom internizar isso aí, vou entrar no carro aí, vamos lá.